Olá, começa agora o programa Boa Vontade Entrevista. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o mercado de trabalho no Brasil se manteve estável nesse ano de 2013. Qual a importância desse dado para o nosso país? Quais as tendências do mercado de trabalho? Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos estúdios a pesquisadora da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana Berengui. Adriana, um prazer recebê-la aqui no estúdio da Boa Vontade TV. Seja bem-vinda. Obrigada. O prazer é todo nosso, do IBGE, de ter essa oportunidade de estar falando aqui das nossas pesquisas, em especial a pesquisa do mercado de trabalho, a nossa pesquisa mensal, que tanto tem mostrado dados importantes para a sociedade, retratando aí a realidade do nosso mercado de trabalho. Adriana, para nós começarmos essa nossa conversa aqui na Boa Vontade TV, como é feito esse tipo de pesquisa de trabalho no Brasil? Tá. Hoje, o dado oficial de desemprego no Brasil, ele é produzido pela Pesquisa Mensal de Emprego, a PME, que é uma pesquisa que o IBGE faz, em seis regiões metropolitanas do Brasil, que é Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. É uma pesquisa domiciliar, nós temos uma amostra, são entrevistadas cerca de 44 mil domicílios, e nessa entrevista, o entrevistador vai até o domicílio, a partir de uma amostra, de uma amostra significativa, que represente adequadamente a população, e são feitas perguntas a essas pessoas relativas ao trabalho, a procura por trabalho, se ela está efetuando algum tipo de trabalho dentro do período de referência, e também são investigadas temas como educação, nível de escolaridade dessa pessoa, até porque a gente sabe que o mercado de trabalho, ele tem condicionantes importantes, e uma delas é a questão da educação. Então, de posse dessas informações, nós podemos ter uma ideia, não apenas da situação da pessoa em termos de empregada ou não, mas de que forma que ela está empregada, em que atividade econômica ela está exercendo esse trabalho, ou, no caso dela não estar empregada naquele momento, se ela está procurando trabalho, há quanto tempo ela vem procurando, e também ter a possibilidade de fazer alguns cruzamentos com questões socioeconômicas, uma delas a questão da educação. Agora, qual a importância desse tipo de pesquisa para a economia brasileira, Adriana? É, a gente sabe que o mercado de trabalho é extremamente importante, porque as relações desenvolvidas no mercado de trabalho refletem bastante, um pouco do nível do desenvolvimento do país. Então, nessa investigação que nós fazemos, não apenas a medição do nível do emprego, mas, por exemplo, em que condições essa pessoa está empregada, se ela tem carteira de trabalho, se ela não tem, ou se ela é um trabalhador por conta própria, é a questão também do rendimento que cada trabalhador tem. Então, eu tenho o perfil desse mercado de trabalho, considerando essas seis regiões metropolitanas e vendo individualmente as diferenças regionais que a gente tem no país. E esses dados, essa massa de informação produzida, ela serve para as autoridades, em termos de formulação de políticas públicas, para os acadêmicos que fazem os seus trabalhos, para os pesquisadores também que analisam o mercado. Então, a gente tenta fornecer vários subsídios, várias informações que permitam, tanto o trabalhador, como aquele que oferta a sua mão de obra no mercado, como também as empresas, os empregadores, que é quem demanda mão de obra, tenham essas informações e o governo também observando o comportamento desse mercado e tomando providências pertinentes no que for possível. Agora, fala para a gente, você mencionou algo que é muito interessante, naturalmente vai interessar também ao telespectador da Boa Vantagem TV, você falou sobre o perfil do mercado de trabalho. Qual o perfil do nosso mercado no Brasil aqui nesse ano de 2013? A gente tem uma heterogeneidade muito grande, não podia ser diferente em se tratando de Brasil. Como eu falei, a gente contempla seis regiões metropolitanas, nós temos duas regiões que estão no Nordeste, temos uma região, por exemplo, que é Porto Alegre, são regiões bastante distintas. Então, regionalmente as diferenças são grandes, mas de modo geral a gente pode dizer que hoje a gente tem um mercado de trabalho que ele tem proporcionado melhorias ao longo dos últimos anos, de fato isso tem ocorrido, sobretudo no que diz respeito na qualidade do vínculo, hoje, por exemplo, dentro da PME, 51% da população ocupada é de trabalhadores com carteira de trabalho assinada. É óbvio que esse número, esse percentual é para o total das seis regiões metropolitanas. Esse percentual de 51% não vai ser o mesmo individualmente para Porto Alegre ou mesmo para Recife. A gente sabe que nas duas regiões metropolitanas do Nordeste nós temos diferença onde esse índice é menor. E o mercado hoje, ele contempla setores que têm absorvido bastante mão de obra, que é o caso do comércio e dos serviços. Hoje o comércio responde por cerca de 18% dos empregos gerados e os serviços 57%. Então, hoje o mercado de trabalho é o perfil daquele trabalhador que está no comércio, nos serviços e tem muitos ingressando recentemente nesse mercado, mas a gente nota também a permanência de pessoas no mercado de trabalho de mais idade, tem crescido a permanência de pessoas nesse mercado de trabalho. Temos também uma investigação que tem nos mostrado o alto índice de desemprego entre jovens, sobretudo no público de 18 a 24 anos. Hoje a gente tem uma taxa de desemprego para o total da população, independente da idade, de 5,2%. Para o público específico de 18 a 24 anos, esse número chega a quase 13%. É mais que o dobro. Só que a questão do desemprego entre jovens não é um fenômeno exclusivo nosso, a gente percebe isso em vários países do mundo, inclusive recentemente tem sido muito debatida a questão do desemprego entre jovens na Europa, em países atingidos pela crise, que vivem o problema estrutural, que é a baixa empregabilidade dos jovens, e o problema conjuntural, que é uma crise que abate esses países. Nós não vivemos nesse ambiente de crise, ou seja, não vivemos esse problema conjuntural, mas temos o problema estrutural, que é a questão das barreiras à entrada que o jovem encontra no seu processo de inserção. Para isso, o governo toma algumas iniciativas de políticas públicas no sentido de proporcionar alguma melhoria nesse processo de inserção dos jovens. Esse também é um dado que serve de subsídio, é uma das formas de prestação de informação que a pesquisa dá, no sentido de identificar os públicos que têm maior ou menor necessidade, baixa ou alta empregabilidade, para que você focalize as demandas dos segmentos dentro do mercado de trabalho. Adriana, nós vamos a um breve intervalo aqui na Boa Vontade TV. Já já estaremos de volta hoje conversando com Adriana Berengui, ela é pesquisadora da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE, falando sobre o mercado de trabalho nesse ano de 2013. Não saia daí! A Boa Vontade TV 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 Obrigado.